O deserto que atravessei Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, morrendo o sol E pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar, onde você não está O silêncio, uma catedral, um templo em mim Onde eu possa ser imortal, mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir o nosso lugar Solidão, quem pode evitar? Te encontro, enfim Meu coração é secular Sonho e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Me diz como voltar Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer, mas vi você Tô longe de chegar Mais perto de algum lugar Amém Amém Amém.